O governador Ronaldo Caiado recebeu representantes de TVs, rádios, jornal impresso e jornalismo digital para um café da manhã. Caiado falou sobre a relação positiva entre a classe política e a imprensa. A imprensa tem essa função de poder nos avaliar e ao mesmo tempo nos sugerir que a gente possa acertar e como todos nós podemos às vezes errar, mas não queremos persistir no erro. Durante o evento, Caiado fez uma prestação de contas sobre a gestão de 2024 com destaque para o desenvolvimento econômico do Estado. O governador aproveitou para enfatizar que deve repassar a administração estadual ao vice, Daniel Vilela, em março de 2026, quando ele se torna oficialmente um candidato à presidência da República. Eu já estou ao lado do governador, na condição de um vice que tenha confiança do governador, participando de todas as decisões, buscando sempre cobrar e ter ações do nosso governo que possa aumentar ainda mais a eficiência na entrega de resultados, na satisfação dos goianos. Outro ponto destacado durante o café da manhã com a imprensa foi a série de eventos que será realizada no ano que vem para arrecadação de verba para o Hospital do Câncer de Goiás, o CORA. Ao final, Caiado desejou boas festividades a todos. Um abraço no coração e um Feliz Natal a todos!